E olha, deixar o sedentarismo de lado pode ser um desafio para quem não está acostumado a tirar alguns minutinhos do dia para se exercitar. Que o diga a nossa repórter Priscila Andrade. Olha, depois de muita, de muita insistência, ela tirou a bike de casa para dar um rolê por Arasatuba. Claro que teve aí uma ajudinha de um atleta mais experiente. E o resultado dessa aventura você confere agora no Putsgrila Priscila. Jesus Maria José. Ai, vida, viu? Não tem nada para fazer aqui. A preguiça que me consome. Ai. Ai. Ai, o café que eu deixei ontem à noite. Não é que está bom ainda? Hum. Hum. Ai, gente, que preguiça. Ai, não tem coisa melhor na vida que você ter certeza que não tem nada para fazer. Sabe aquela história como se tivesse aquela preguiça gigante contigo? Ela está em cima de você, ela está do lado de você e você nem se importa. Ai, vida. A gente sabe, nem sempre é fácil vencer essa tal de preguiça. Cara, quando você está com a preguiça, parece que está com a própria bicha nos ombros. Ela é forte e insistente. Principalmente quando o clima está perfeito para ficar com os pés para cima ou qualquer outra parte do seu corpo. Mas não se engane. A gente pode estar com preguiça, mas aqui não falta trabalho para fazer. O que eu falo aí sobre o trabalho, não parar nunca? Olha aqui. Gente, ninguém limpa essa casa não? Não, né? Está achando que eu nasci para limpar. Como é que alguém pode viver com uma bicicleta que serve de cabide? Mas cadê a vontade, a disposição para usar a bicicleta, meu Deus? Começar com uma coisa mais simples. Tirar as roupas. O que eu falo a pessoa? Chega em casa, guarda a roupa. Está sujo? Coloca para lavar. A pessoa não obedece. Vai se vestir uma saia? Não está servindo mais? Joga fora. Mas não. Olha que situação nessa bicicleta, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá. Nem esfregando saia, a camada de limo de poeira. Tem que até trocar o tecido. Ai, caramba. Que... Que doido. Gente, quem é você aí na minha roupa aqui? Quem é você, louco? Gênio da bike. Que gênio da bike? Não contratei ninguém, não. Vim te ajudar a orientar a pedalar. É, mas não é porque arrumei o gênio da pedalada que eu ganhei alguns desejos. Será que eu ganhei? Tem desejo aí que eu posso pedir? Ai, já tem uma lista. Gente, o gênio da bicicleta está aqui em casa. Esse negócio está aqui em dormir, tem que colocar a máscara. Pronto, cheguei. Deixa eu tirar aqui, né? Porque... Sei lá. Tá ótimo. Gênio da bike. Você conseguiu tirar. Olha, tem até a máscara aqui da nossa poeira da bicicleta. Mas desejo mesmo eu não vou ter nenhum. Eu vou ter trabalho. Três dicas de trabalho, é isso? Não. Você vai ter uma meta para 2021. Como é que você estabelece uma meta? Coloca na geladeira, escreve ali. Hoje eu vou pedalar até tal lugar. Quer dizer, então, que você quer que eu tire aqui o recadinho de ser meu namorado? Sim. Coloca aí. Ah, tá. Quer dizer que eu tenho que deixar o máximo visível na minha cara para lembrar que eu vou pedalar? É isso mesmo? Tem que estar visível para a gente. Sim. Para se estimular. Pronto, já está escrito. E agora? A gente coloca aqui a água, a mochilinha e bora pedalar. Já tem o sinalizador aí. Tem, mas ela está para a cara para mim. Não, não é essa Papai Noel. Não, segurança. E, principalmente, o capacete. Ah, eu não tenho capacete, não dá para fazer ela. Que pena. Ah, olha, a matéria toda caiu que eu não tenho capacete. Não seja por isso. Assim como o gosto do café que estava faltando açúcar, o gosto da conquista também é doce. E dizer não para indisposição, sair da zona de conforto e começar a se exercitar é uma sensação única. Já estou pronta, então, para cada lado. Ai, gente, a gente já está com tanta preguiça, tanta preguiça. Mas está pronta, vamos embora lá, então. Ah, caramba, como é que eu vou fazer para levar essa bicicleta? A gente dá um jeito. O importante é a bicicleta adequada para o tipo do esporte, as regulagens, o equipamento de segurança, principalmente o capacete. Respeitar as leis de trânsito e, gradativamente, a gente ir aumentando as nossas metas de passeio. E isso aqui é só para iniciantes, viu? A nossa meta aqui é chegar num posto de gasolina, que, na verdade, é o ponto de encontro do ciclista. Essa é a minha primeira meta, é para chegar lá. E chegar lá com fôlego. Isso aí. E de lá a gente dobra a meta. O quê? Não, ninguém falou em dobra a meta, não. Fizemos uma paradinha, não porque eu já estava morrendo. Não, imagina. Para, segura a água, não engole. Massageia ela dentro da boca, para toda a sua boca, língua, receptores, entenderem que você está ingerindo água líquida. E para, assim, saciar a sua sede. Legal? Pode engolir. Diferente de você tomar uma golada, não é? Totalmente diferente. A atividade dá para ser legal. Dá para pedalar sem fazer esforço. Não, querida. A intenção é fazer esforço, sim, tá? Vai ter que mexer todas as partes do seu corpinho. Mas dá para ficar mais legal ainda. Por exemplo, com um amigo pedalando do seu lado. E não é que ele chamou uma amiga? Dona Letícia. Não, imagina que não estava combinado. Imagina só como foi que ele a convenceu para participar da matéria. Qual foi o teu convencimento para te tirar da cama, hein? Para vir pedalar longe. Esse tempo lindo para descansar. Para aproveitar depois de tarde, tranquilo. Comer, sem peso na consciência. Sempre tem uma recompensa. Mas já que é para pensar desse jeito, então tem estrada ainda. Sempre. Então tá. Então vambora? É a palavra que eu estou mais escutando hoje. Vambora, vamos. Estou pedalando há menos de 15 minutos e já vi minha vida passar diante dos meus olhos pelo menos umas 5 mil vezes. Podem me enterrar. É sério. Podem me enterrar. Eu quero só saber que foi a ideia do infeliz que me teve essa ideia de me botar o pé dela lá. Eu estou toda destruída aqui. Eu não sei o que é a esquerda, o que é a direita, ele quer minha mão como é que está. Eu não estou nem falando coisa com coisa. Pedi para parar o homem, o Victor disse que na hora que eu falei, não, você tem que chegar na meta. Que meta, gente? Eu já cheguei na minha meta. Agora nós vamos dobrar a meta para realizar a cachoeirinha. Eu vou dobrar a mão na minha cara, na sua cara também. Nossa, pelo amor de Deus, me salva dessas duas doidas. Me dá uma carona de volta para casa, pelo amor de Deus. Me enganaram dizendo que era para bater um rolezinho de bike, mano. Não, mãe, está pertinho, afinal, lá, né? Não está chegando, só tem mais uma descida, né? Mas uma descida uma atrás da outra. Não, se você está me dizendo que você não vai me dar uma carona, vai me deixar morrer ali, a míngua. É, não, mãe, não morre, não. Não morre. Ai, não. É difícil você sair da zona do conforto. A preguiça ainda está aqui, ainda deixei ela no banco, mas ela está aqui, ela está fazendo peso, hein? E aí, se precisar, a gente vai dar um empurrãozinho. O senhor é o almoço que vai me socorrer? É, eu sou o senhor que vai me socorrer. Ai, que maravilhoso, ó. Ó, verdade seja dita, eu não estou com a minha bicicleta, não estou. Fui até o meu limite, inclusive o nosso Fernando levou o reboque, sabe Deus para onde. Mas o objetivo, que foi o terceiro da nossa meta, está aqui, ó. O nosso gênio Vitor e a nossa guerreira Letícia já está lá molhando os pezinhos dela. E eu não acredito que valeu super a pena. O trajeto foi um investimento sem precedentes. Descobrir que pedalar não é só dar uma volta por aí, é pegar vento na cara, é melhorar a saúde, perder peso, botar a rinite para fora. Mano, melhor até a autoestima.